O Papa Francisco, através do Pacto Educativo Global, nos convoca a pensar a educação. Pensar a educação, para ele, é pensar nas novas gerações e no futuro da humanidade. Por isso, nós, enquanto educadores, podemos nos articular. Nosso grande desafio, enquanto CNBB Sul 3, no regional, nosso grande desafio é nos articularmos em 2024, enquanto arquidioceses, dioceses, dar prioridade para esta pauta tão importante que é a educação. Vamos nos articular, fazer parcerias com as instituições de ensino, com as secretarias de educação, com os vários órgãos que pensam a educação. E juntos vamos trabalhar para que este assunto, a educação, seja pauta da nossa missão enquanto igreja. Música 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 Música